A Tua Palavra A Tua Palavra escondi Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra Ti, Senhor A Tua Palavra escondi Minhas vestes no sangue lavei E das Tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável A Ti Minha vida a Ti consagrei Meus dons e talentos São pra Te servir Meus dons precios Até que o mundo possa ver Tua Palavra Tua Palavra Contra Ti Contra Ti, Senhor Tua Palavra Tua Palavra Em meu rosto Brilha Tua Palavra